Música Senhoras e senhores, eu vos apresento o grupo de ativistas que luta a favor do meio ambiente, contra combustível, gás e o petróleo, porque segundo eles, vamos todos morrer em breve se as coisas continuarem assim. Mas a forma que eles acharam pra protestar e chamar a atenção foi essa aqui. Sim, parar rodovias com faixas e corrente humana. E não importa o quão bravo você fica e tente tirar eles da sua rota. Como um bom NPC programado para fazer um único movimento, ele vai voltar. E outra, alguém avisa pra eles que um carro parado polui mais do que um carro em movimento? Teve também esse cara aqui que tava precisando chegar no hospital, só que se deparou com eles. Esse outro aqui também é bizarro. eles segurando uma via inteira, pedalando lentamente, até pegar um cara que acordou muito puto e fazer um strike. Não só contentes em parar rodovias, eles também invadiram o campeonato mundial de sinuca. Subiram na mesa e cagaram tudo com o pó laranja que representa a marca deles. Felizmente o segurança conseguiu barrar o outro ali, que tava prestes a cagar na outra mesa também, se fodeu. Mano, os caras não podem mais nem jogar sinuca em paz, que chega um desgraçado cagando na mesa inteira, do nada. E caso você esteja se perguntando, sim, são o mesmo grupo que cagaram na arte do Van Gogh na Galeria Nacional de Londres. Eles não percebem que ao invés de chamar atenção para o que eles têm a dizer, eles na verdade estão se auto silenciando, fazendo esse tipo de absurdo. Ninguém vai ligar para o que tu tem a dizer depois que tu cagou em algo histórico e de grande valor para a humanidade. Tem também esse clipe deles tentando parar um caminhão simplesmente deitando na frente dele. Uma ideia genial. Me fez perguntar o que o ser humano faria se usasse 100% da capacidade cerebral. Imagina um cenário comigo agora. Imagina você num dia cheio, chega em casa do trabalho, e quando vai pegar o elevador para o seu andar, tem um NPC bugado dentro do elevador que não deixa você entrar. Ele não deixa você entrar e ele também não vai sair. Esse é o contexto desse vídeo que vocês estão vendo. Essa senhora com o cachorro simplesmente não queria sair do elevador. Inclusive deixou as coisas dela lá dentro com o carrinho, não sei mais o quê. E esse NPC acordou, saiu de casa e escolheu guerra. Simples assim. Teve a cara de pau de falar que levou um dano no pé, só que não parecia nem um pouco porque ela tava mexendo o pé pra lá e pra cá. Falou que o pé tava quebrado, beleza, tava ali andando tranquilamente. E deu até carteirada falando que era uma mulher do exército, que serviu o exército, e o que caralhos isso tinha a ver com a discussão? O quê, só porque ela serviu o exército, ela pode banir os outros de pegar o elevador? E ela ainda manda a moça ir de escada, cara. Vai saber em qual andar a mulher morava, tá ligado? Esse é o tipo de situação que você só acredita vendo, cara. É difícil explicar por que alguém faria isso aqui. Só reforça as teorias que dizem que a gente vive num jogo, porque se isso aqui não é um NPC bugado, eu não sei o que é. Tchau, tchau.